Fala galera, estamos aqui em mais uma Gameplay e hoje tem um X4 entre amigos, tá ok? Equipe Exodia e equipe Girafa. Infelizmente o meu áudio não foi captado, só tem o áudio dos meus amigos. Bora acompanhar. Fully, 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 eles já estão com os planos de canal no Youtube de Gameplay, só tem a intro. Só tem a intro. Jogada que é bonada, jogada que é bonada. Vem aqui, vem aqui na cauda do avião. A maior dificuldade dos caras é cair junto, já viu. Dá pra mentir uma coisa que eu esqueci mais. Cadê, 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 cadê meu time, pô? Aqui, Girafales. Cadê o cara que é... O Girafales, quem é o cara que é o bom na VSS? Chef? É o que? O Chef é bom na VSS, mano. Chef é bom e de Alphi, Fully. Tem quantos, tá chovendo aí, Girafales? Só pra ver se a gente tá na mesa. Dá a carne ali, é bom. Tá chovendo aí, guys? Tá. Então é a mesma. Tem um viado aqui quando eu tô dando isso aqui na cabeça. Hoje? Hoje. Hoje é hoje, né? Dia 5 é hoje. Bom, bom cair no meu lugar, hein? Pra fazer um X1. X4. Vocês querem cair no meu lugar? É lógico, Fih. Aí que vai ser legal. Aí que vai ser legal. Aí que vai ser da hora. Então beleza. Então beleza. Então beleza. Base todo mundo? E tá caindo. Fih. Na última vez que montaram um time contra meu squad e aí morreu todo mundo no... Fih. Fih? Sabe, sabe, ó... A primeira é só pra aquecer pra medir força. Sabe lá no... Aí tá com medo, né? Aí tá com medo. Cai na ilha. Cai na ilha. Cai na ilha lá. Na ilha do Rio. Na ilha do Rio. Aquela ilha tem história. Amarelo. Ah, mano. Eu não quero bater nos caras. Aqui já cai na ilha. Pula, 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 pula. Pô, eu tava vendo o Ex-Od já pegou a arma e... Não, sem arma. Não, sem arma. Sem arma. Cai em ferr-peer, não. Cai em ferr-peer, mano. Na no fuj, é na ilha, animal. Na ilha. Ah, na ilha pra dar só mu soco. Beleza. A ilha do lado do R. Na ilha do lado do R. Ninguém aguenta o reinosso no soco, véi. Ninguém aguenta o reinosso no soco, véi. Ninguém aguenta o reinosso no soco, véi. Não, o fi, a gente dá um pau neles, o Ex-Od. O rinanço bombado tá lá, cara, vai dar ruim. Mola, moleque. É bomba, é bomba. É água com musco. Água com musco. O... O Furi tem canivete no bolso, pode ir que era isso. Bora, guys, taca-lhe o peru. Não, só que nem aquele neguinho lá, o Floyd alguma coisa. Chega, chega, fica dando toquinho no W, fica dando toquinho no W. Tá ligado aquele Floyd não sei o que lá, aquele neguinho mó linda batendo. Já dou aqui pra lá, eu vou subir nessa torretinha aqui, nessa torrinha. Já tá na ilha aqui, mano. Eu fui o primeiro a cair, Vianonso. Se pegar na saída da água, é o desumbido. Cuidado aí, Chep. Espera eles caí, espera eles caí na saída da água, na saída da água. Ele vai, 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 vai. Cuidado aí, ô Chep, tá sozinho, Chep. Deixa cair, deixa cair aqui. Tem um pretinho aqui, ó, tem um pretinho aqui, vai cair na água. Cai aqui, cai aqui, vai adi. Peguei esse aqui, tem que sair da água. Bora. Eu tô de feio. Eu tô com o Fado. Peraí, peraí, peraí. Cuidado aí, tu tança, Jep. Opa. Opa, já de tontança. Ajuda. Ajuda, Jep. Oi. Amigo, amigo. Já foi mais um, já foi mais um. Bate aqui. Ai, caralho. Vai dar um, vai dar um, vai dar um, vai dar um. Tomou, eu tô bom amigo. Eu tô botando o time da nuca, pra ficar em cima. Vou levantar, vou levantar. Opa, você vai doida, você vai doida. Ai, velho. Ah, vou rir. Vai, Jep, vai. Vai, Jep, vai. Vai, Jep. Vai, Jep, vai. Vai, Jep, vai. Vai, Jep. Ai, aí. Boa, Jep, vai. É só mais um, dois de um, Jep. Vamos lá, dois de um, Jep. Vai. Jep, vai. Vai, tomou, tomou. Correu, tomou. Aê, bom, cara. Vão, vem, vem, vem. Vai, Jep, vai, Jep. Pula, Jep. Ai, tô com o peru de vida. Eu tô conseguindo, nega-se. Ai, porra. Tá tomou, miado. Eu levei três, velho. Como assim? Olha, o time deles tá caindo no barranco ali, ali mesmo. Padrão. Se é, sai. Eita. Olha a minha vida. Peraí que eu tô renderizando aqui. Fala aí, girafa. Nunca perdi o peru. Bora ganhar isso, Renoso. Bora ganhar isso, Renoso. Jogo ganhar. Já é nosso, mano. Já é nosso. Fala aí, já. Vou girar. Aí, cheguei lá, eu morro pra um cara random. Famosa fama, assim. Sai de um. Eita, tem um carro aqui, já peguei um carro. Já peidaram pro carrinho, mano. Calma, cara. Você é muito acelerado. O cara tá com o coração na mão, Tuzana, Fih. É vida dele, Tuzana. O Exad já pegou o bug e meteu dois razares ali, ó. O Cusão. Eu vi, eu vi. Eu percebi, eu percebi. Que pega caronte, cara? Vou lá no barranco matar eles, guys. Vamos lá, vamos lá. A gente tá achando que você tava aqui na casa do meio, cê tá indo sim. Não, eu já lutei a casa do meio, já. Já? De modo. Eu também acho, eu não achei arma mesmo. Eu tô me fodido aqui, mano. Pode vir que a gente tá só de pistol, mano. Pode vir também, só de pistol. Eu tô sem arma boa, eu tô de arma ruim. Eu tô só de pistol. Cuidado que eu tô de dose. De dose, vocês sabem que isso é perigoso, né, né? Tô. A parede, a parede... A parede... A parede... A parede já passou maus bocados, a parede. Falei onde cê tá aí, Tui, busca aí. Falei, eu vou buscar aí. Eu preciso achar uma melhor também, antes. Você precisa achar uma melhor, antes. Falei onde cê tá aí. Falei, porra. Ele quer pegar e recarregar uma primeira, relaxa. Peraí, tem que carregar e pegar uma mira. Não, eu tô uma merda. Mas eu tento. Tô uma merda, gente. Foi na hora da raiva, na hora... Ô, guys, eu tô muito avançado aqui. Eu vou dar uma recuada aqui, mais pra perto do renoço aqui. Acho que avistei um já. Não faço a melhor ideia, mano. Ué? 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 Certeza que eles não caem na casa do barranco, não é possível. Eu caí no barranco, já tô procurando vocês na cidade aqui. Cara, nesse canal do rock aqui, mano. Só vim buscar, tchau. Ah, você tá aqui no barranco, tchau. Fereza, olha, eu preciso de uma área descente, Gelo. Drop uma área descente. Eu vou ficar correndo aqui até vocês darem tiro em mim. Aqui na minha frente, Gelo. Eu vi um correndo. Viu aí? É preto? Camisa preta? Sim. Vem daí. Isso que nós quer. Isso que nós quer. Fule, pega aqui, Fule. Pega aqui, Fule. Manda. Fule. Ué? Não sei tu não, só. Ah, eu tô vendo onde é. Vou lá buscar. Peraí. Vai dar ruim, velho. Eu tô com uma arma podre, mano. Eu tô com uma arma podre. Anda junto, guys. Anda junto, guys. Segura isso aí, meu guerreiro. Foi eu. Segura isso aí, meu guerreiro. Olha a pedra. Olha o Terego cheio aqui pela rua, guys. Pela rodovia principal. Fala posição. Tá aqui no W. No W. Pro W aqui. Tá no mar. Tá na moita. Ah, cheche. Vem cá, vem cá. E aí, a gente não precisa. Só casei. Fartido, deixa eu ouvir agora, Zodio. Achei, hein. Ai, de 12 costas, filha da puta. Que porra é essa? Vocês estão achando de 12 mil? Já foi o primeiro. Igual, te baixo. Ai, Zodio. É que é isso. Tá ainda caseando. Deita, deita. O elo fraco sempre cai. Ah, tô sem arma, parça. Ah, me vem. Ah, não caiu, hein. Acabou, já. Acabou, acabou. Não caiu, hein. Eu achei fácil. Não sei você, velho. Iiii. Os caras ful... Os caras estão tudo ful... Vamos montar o notário aqui. Eu não tinha pôr na metade de jogo. Nágua, nágua, nágua. Ah, se você cair na água adiantadão, não vou cair não, mas... Já me deu pra cair lá, velho. Cai na água, nágua, nágua. Tem squad nas ruínas, velho. Que ruína, velho? É na água aqui. Tem squad lá, eu tô falando. Oxi. Tá bom. Eu vou morrer sem nada cair, não dá mão lá. Tem squad... Mano, tem gente pra caralho. Tem negro de preto, de vermelho, de rosa. Olha nóis, aí. Cadê? Eu quero pegar eles no alto aqui. Pegar na mão. Ah, agora eu... Vocês caíram na água aqui, todo mundo, direitinho? Eu caí. Mas eu acho que caiu mais, tá gay, velho. Virar, me ajuda, tô com vontade de cá. Aqui, tem uma 12 aqui, Furi. Ok, tem 12 aqui. K2 aqui, onde eu tô aqui, ó. K2. Eu tô procurando eles, eu vou cair a série de águia. Tô indo... Aqui, Furi, tem uma K aqui, tem uma K aqui. Tô indo. Cara, eu quero arma. Aqui tem, tem. Quem que é, Furi? Isso. Mano, se der a K, se der a K, pra mim, uma... Na moral, se der a K, pra mim, uma X3. Pega aí. Se der uma K, pra mim, uma X3. Eu vou ficar correndo aqui, pra... Cadê a arma, o Vecco? Tava lá em cima? Tá aqui, eu peguei, vem cá. Ah, ah, tá. Dá pro... Pra quem? Opa, tô vindo, tira, tira, tira. O X3. Tá achando ele, já, velho. Beleza. Não tenho nem arma. Cuidado, ele tá só. Boa, já foi um. Tomando muita bola. Não, onde tá bala, mano? Eu tô sem bala. Tô recarregando, pera aí, Zó. Tô recarregando meu crossbow. Tô nem vindo pra cima de ti. Tô recarregando. Tô sem arma, velho. Não. Ah, agora eu tô. Eu vou pegar de costas, pera aí. 31. Ah, mano, não tem arma. A vida cobra, Zó. A vida cobra. Cadê o último? Cadê o último? Não tô vendo ele, não, porra. Meu Deus, mano. Quem foi esse aqui? Pop, tá ruim, pô. Opa! Vai tomando bala, tomando bala, porra. Alguém caiu, hein? Tá atirando de lado. Pô, calma aí. Pô, deixa eu pegar uma arma, ó. Me renda, deixa eu pegar uma arma. Eu tô sem nada, por favor. Não sai daí pra tomar um banho, não. Mas não tenho nada, velho. Eu não tenho nada, velho. Eu me matei. Eu não tinha nada, velho. Eu tava no sol. Mano, eu caí do papo mesmo desse tiro de 12, velho. Já acabou. Deitei mais um. Mas sai daí, meus papos são filhos. Mas sai. Ah, cala a boca. Foi todo mundo? Nossa, mas daí é muito rápido. Mano, eu não entendo. Esses caras... Esses caras... Esses caras... Eu sei que eu derrubei o cara de micro-use, aí. Só vai, porra. O cara de AK que não é o outro. Pô, eu tava de lado pra tu, velho. Eu nem tava tirando de você. Tirei meu cara pra frente. Esses caras saem com arma, velho. Não sou nada, velho. É isso na mesa. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Esse bicho tá desconsiderando o nego. O nego é a cabeça de gelo. O nego é a cabeça de gelo. Esses caras saem com raó. O nego é a cabeça de gelo. O nego é a cabeça de gelo.